Olha aí, estamos em Vitória da Conquista, lá embaixo, que aqui não dá pra mostrar, mas quando eu fiz isso aqui, nessa edição aqui, ó, tá com a Virgínia que vai mostrar, pegar esse aqui, ó, vai embora, eu acho que é aqui, é isso mesmo, vai pegar aqui, vai embora, ó, a vida toda.